Foi na rodovia PR-475, comunidade de Rio do Mato, entre Francisco Beltrão e Verê, perto das 4 horas da madrugada do sábado. Esse carro, com placas de Verê, saiu da pista e capotou em uma curva. Esse motorista foi o primeiro a chegar ao local e contou que o carro vinha na sua frente. Eles saíram aqui do clube de dança, no Caldeirão, ali, e eles vinham devagar, até numa altura da estrada. Daí, quando deu aqui, logo na descida, eles começaram a acelerar na minha frente. E eu vim logo atrás. Quando eles aceleraram muito na descida aqui, que eu perdi a desvista, quando deu na curva ali, eu só enxerguei a luz do carro entrando no meio do mato. No carro, estavam três pessoas que sofreram ferimentos e foram atendidas por equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros. Uma das vítimas estava sem cinto e foi jogada para fora do carro. A vítima que tinha sido ajetada estava com bastante lesões, a resposta neurológica estava consciente. As duas vítimas que estavam no interior do veículo, uma, a princípio, só estava desorientada, mas não tinha lesões graves. E um rapaz estava com lesões muito sérias, em virtude do veículo ter afetado, ter prensado ele contra o solo, no capotamento. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Francisco Beltrão. Os bombeiros tiveram bastante trabalho para a retirada dos feridos.